Do outro lado ali já tem dois espinos gritando pra gente. Ih, rapá. Qual é que é? Vamos vir pra cá roubar a nossa carcaça? A gente aqui infelizmente entrou em combate com o Giganotossauro e ele acabou eliminando um dos nossos aqui, olha só. Cara, coitado, tá todo machucado, véi. Óbvio, né? Esse aqui do lado, no caso. Porque a carcaça já era, né? Caraca, o maluco aqui, véi. Tadinho dele. O outro aqui, deixa eu ver. Também tá bem machucado. A galera aqui no geral mesmo tá super mal, infelizmente. O Gigan acabou se sobressaindo perante a gente. Acabou ficando uma carcassinha ali, né? A carcaça do nosso amigo. Sou uma fêmea aqui, geral é macho. Caraca, é só eu de fêmea, véi. Agora que eu vi, a outra fêmea se foi. Só ficou eu aqui. Eita, nossa. Tomar uma água aqui de boa. O Gigan tá lá deitadão, ó. Recuperando. Mas daqui a pouco a gente pega ele. Isso. Os espinos lá tão meio nervosos. Porque a gente tá no território deles, claro, né? E a gente tá com uma carcaça ainda. Então a qualquer momento eles podem vir aqui. Tentar roubá-la de nós. Eu acho que se ele vir roubar aqui, a gente sai e vai em direção ao Giga. Acho que é bem melhor. Porque lutar contra dois espinos é meio ruim, né, galera? Não vale a pena. É bem melhor lutar contra o Giga do Otossauro, obviamente. Embora o Giga também seja difícil. Mas enfim, vamos ficar por aqui. Esperar os outros descansarem. A gente come a carcaça por enquanto. Aí depois a gente sai. Ficar observando em volta também pra ver se não vai chegar nada. Eita, lá vai o Giga ir embora, ó. Tá indo lá, coitado. Ah não, deitou ali, ó. Ah, beleza. Deitou ali. Tranquilo. Enquanto isso a gente só tá sendo impedido por dar na carcaça aqui do nosso amigo. Se a gente for pra cima. Vamos comer. Vamos ficar comendo, né? Comer. Porque eu sei, vai que o espinosauro expulsa a gente? Aí, tipo... E a gente não consiga caçar o Giga, né? Ih, rapaz. Mas agora expulsaram o Giga? Ah, não, ué. Eita, nossa. Trágico, trágico. Pelo menos eu tô 100%. Tá tranquilo. Ó, o Giga gritou agora. Esses espinos tão chato, hein? Esses espinos tão chato. Vai expulsa a gente. Quero ver ele enfrentar todo mundo aqui. Olha a galera de acro que tem. Eu acho que tem mais um acro até aqui no meio. Tá por aqui, ó. Eu não sei. Ou tá do outro lado. Não sei. Eu tinha mais um acro, eu acho, por aqui. É que a nossa família é grande, galera. São muitos pra contar. Aí, ó. Ih, rapaz. Ih. Ih, agora. Aneaçar? Opa, opa. Ô, tira o nosso olho aqui, véi. Corre, corre, corre. Corre, corre. Caraca, chegou e tira o nosso olho do nada, véi. Geral olhando pros espinos lá e chegou. Ô, ô, ô. Ô, espino ali. Ih, agora. Ih, agora, véi. Ih, agora. Cara, agora eu vou expulsar o Rex ali, os espinos. Ih, rapaz, vai ter treta ali, ó. Ih, vai ter batalha. Ih, se morderam. Vou ficar aqui de boa olhando, ó. Tranquilo, não é comigo, né? Ó lá, tá mordando todo mundo. Já era, porque ele tira o Anossauro, sério. Três espinos. Coitado dele. É, geral, aqui, observando só a batalha, bem de boa. Nada tá acontecendo. O Rex nem expulsou a gente, nem nada. Vai, espino. Dá uma coça neste Rex. Expulsou a gente. Se bem que os espinos iam expulsar a gente também, né? Então, tanto faz. Pô, aí, só quero ver a treta, né? Ih, quebrou a perna de todo mundo. Esse Rex é bom. Cara, já era, caiu. Muito bom, né? Só deu o trabalho de quebrar a perna dos espinos mesmo. Um trabalho. E aí, galera, qual é que é? O que a gente vai fazer? E aí? O que a gente faz? O que é isso? A galera aqui é meio medrosa. Grita socorro até quando não estão sendo ameaçados. Olha lá o Acro. Eu falei que tinha mais um? Olha lá ele lá do outro lado. Sabia que tinha mais um. É aqui. Só eu da fêmea ainda. Qual é que lá é fêmea? Agora eu não sei. Pode ser que seja fêmea. E aí? O pessoal tá pensando se vai na carcaça ou não. Opa. Tamo só passando, espino. Só passando. É fêmea, é fêmea, é fêmea. Beleza. E aí? Mandar amizade aqui. Fica tranquilo. Caraca, tá tudo arrebentado. Aí, ó. De boa. Vamos lá. Partiu. Agora aumentou mais ainda. Dá pra caçar, galera. Dá pra caçar. É só vocês decidirem. Só decidirem. Esses pino ali estão com duas carcaças. E agora, galera? O que vocês querem fazer? Vamos roubar ou nem? Ó, estão ameaçando. Ah, que tem um filhotinho ali, ó. Ih, tem um filhotinho ali, véi. Ó, o filhotinho ali, ó. Tô mordendo, tô mordendo. Ih, rapá. Ih, rapá. Ah, vou ameaçar. Não quero saber. Vou ameaçar. Aqui, ó. 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 E aí? Qual é que é? Essa perninha quebrada aí. Ameaçaram isso aqui, ó. Sai pra lá. Aí, vou ameaçar. É nossa, é nossa. Carcaça é nossa agora. Carcaça é nossa. Sai pra lá, bicho. Aqui, ó. Ó, ó. Ó. Ih, agora. Será que a gente aceita? Se rende? Tô protegendo o filhote bem. Olha ali. Tudo bem que eles estão bem machucados, mas ainda são espinossauros. É verdade. E eu também não posso atacar sozinho, né? O que a gente vai fazer? Saíram da carcaça, dá pra ir pra ela. Mas eles ameaçaram a gente, então a gente ainda pode entrar em combate. Olha a barreira que eles fizeram ali, né? E aí, pessoal? Bora, Ney. Bora, Ney. Qual é que é? Eles estão ameaçando, ó. Dá pra ir. Oh, oh, oh. Dá pra puxar um deles, de repente. Aí pegar o filhote. Caraca, a galera tá querendo pegar o filhote. Ó. Ó, tem outro espino lá. Mas isso foi alossauro. Não sei. Vamos sair, então. É, o pessoal desistiu. Eu só não fui porque os outros não foram, né? Eu contra três espinos não dá certo. Já que a galera desistiu, vamos sair. Vamos vazar. Covarde! Três dias depois... A gente acabou se separando. Aquele grande grupo, infelizmente... Aqueles dois que estavam bem mal faleceram. Então acabou que só ficou eu aqui em um parceiro. E os outros se separaram também porque tava muito difícil de encontrar o alimento. Depois daquela quase batalha contra os espinosauros. Agora a gente tá vagando aqui em duplas, tipo o Akatsuki do Naruto. Quem pegou a referência aí? Eu entendi a referência. A gente tá andando em dupla agora e explorando este imenso território. Vamos ver se a gente consegue localizar alguma coisa pra gente comer. Porque eu não tô mais com fome. Consegui me alimentar de algumas carcassinhas de Orodromeus, né? Mas isso aí não vai alimentar a gente, óbvio. Porque são coisas pequenas. Banais. Coitados dos Orodromeus, velho. E a gente tá aqui de boa agora. Só em dupla. É bem melhor mesmo. Tudo bem que a gente não vai poder enfrentar mais nenhum espino, T-rex, nem Giga. Porque a gente não vai estar em grande número. Mas em dois fica mais fácil de alimentar. Vamos dar uma exploradinha e voltar aqui ao lago central de onde a gente tava antes. Na verdade a gente tava no outro. A gente tá indo pro outro lago central, o segundo. Que é o do lado. Ou o primeiro. Aí depende de ti, né? Será que a gente vai encontrar algo aqui? Pra mim. Porque o outro ali, ele... Acho que ele tá com fome. Mais que eu, na verdade. Olha, ele tá meio magrinho. Tá meio magro o menino. A gente vai ter que alimentá-lo. Na real tudo é boa, né? Então, pra mim, tanto faz. Se quiser caçar ou não. Tem nada. Tá vazio, amigão. Tem nada por aqui. Tomar uma aguinha de boa. Eu que não preciso, mas tô tomando aqui só pra socializar. Só pra me enturmar. Pronto. Beleza. E agora, amigo? Tem nada por aqui, hein? O que a gente vai fazer? Explorar outro local? Ah, eu achei que voltando pra cá ia estar de boa. Se passou muito tempo, aliás. Desde quando a gente se separou. Mas escutei algo pra cá. Acho que foi um para. Não ameaça, amigo. Não ameaça. Quer dizer, não da localização, na verdade. Ih, rapaz. Agora denunciou onde a gente tá. Um trabalho. Aonde, velho? Escutei por aqui, ó. Ué? Não foi bem passo. Foi tipo um grunidinho pequeno. Ali, ó. Ah, não. O cara tá escondido aqui, ó. Então vocês viram? Não. Tem um cara escondido ali, ó. Coitado dele, velho. Vamos mandar amizade. É, eu não tô com fome. Mandei amizade. Vamos sair, vamos sair. Vamos sair. Vamos deixar aquele coitado. Eu só vi uma cabencinha ali no meio do mato, velho. Quase não deu pra enxergar, na verdade. Olha lá ele correndo lá, ó. É um filhotinho de alo, velho. Coitado. Não caça, não caça. Deixa ele viver. É um pequeno filhote. Se fosse adulto, eu caçava. Desculpa. Mas não tem graça caçar. Tem que ter graça. Tem que ser um tipo... Não tem graça caçar de um sono pequeno, no caso. Tem que ser adulto. Ou pelo menos quase adulto. É verdade. Bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço para vocês. Tudo de bom? O outro deitou aqui de boa, beleza? Vamos deitar também. Fica aqui tranquilo, né? Não tem muito o que a gente fazer agora, além de explorar um pouco mais. Valeu, então. Não esqueça aí, principalmente, de ativar o sininho, que é muito importante, beleza? E também não esqueça aí de comentar os próximos dinossauros que vocês querem ver. Valeu, então, a todos. Até mais e tchau. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri